Fala pessoal, sejam bem-vindos. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o ARF, Web Application Firewall. Aquela pergunta, o que é o ARF e para que serve? Hoje a gente vai falar do ARF da AWS, que é o serviço da AWS. Mas o ARF não foi desenvolvido pela AWS. O ARF é uma ferramenta para segurança de aplicações web, na camada 7, mas que foi criado já há um tempo. Quem tiver dúvida, quiser aprofundar, pode pesquisar no Google, chat GPT, o que é o ARF. Mas um breve resumo é isso, que ele vai proteger suas aplicações a nível de camada 7, que é a nível de aplicação web. E se falar de AWS, pessoal, hoje a gente vai fazer até um laboratório aqui de implantação do ARF em uma aplicação simples, que nada mais é do que uma parte em execução em uma instância, atrás de um load balance. O ARF se integra a quais recursos? Eu tenho uma aplicação web que está atrás de um application load balance, está atrás de um cloud front, um API gateway, um appsync. Aí eu consigo habilitar, eu consigo habilitar o ARF e integrar, né? Ele se integra a esses serviços aqui até então, atualmente. Ele entra na categoria de proteção de rede e das aplicações. Aí vamos lá. Uma vez que eu tenho minha aplicação, eu vou habilitar o ARF, né? Eu tenho um load balance criado já, que está na frente da minha instância. Eu vou criar uma web ACL, dentro dessa web ACL eu vou criar regras. Regras gerenciadas pela AWS, algumas são free, tem outras como controle de bot, por exemplo, que é pago, né? Isso aí até, inclusive, ajuda na questão de DDoS, né? Ataque DDoS, para não deixar seu sistema inoperante. Eu tenho regras da AWS que são free, igual eu comentei, e tenho regras de terceiros, né? Por exemplo, da Fortinet, Barracuda, outras empresas assim, de segurança aí, que tem algumas regras personalizadas, que você paga no caso. E posso criar regras personalizadas da minha própria parte, configurar. Por exemplo, todo o tráfego que vier da Rússia, eu quero bloquear. Ou, por exemplo, eu quero bloquear todo o tráfego, menos o tráfego que venha do Brasil. Os demais tráfegos, os demais tráfegos, eu quero bloquear. Aí, pessoal, eu consigo criar essas regras desse tipo. Ou, por exemplo, setar um caminho específico, um caminho específico ali. Por exemplo, que é um URL do meu site, barra WP de mim, aí eu quero requisitar um recapture. Ou, barra WP de mim, eu quero que seja bloqueado. Ou, somente para um IP específico, eu quero liberar aquela URL. Eu consigo criar regras desse nível aí. Aí, dito isso, eu posso bloquear, filtrar, contar, e tem a parte de monitoramento. Eu consigo monitorar com o CloudWatch, né? Que, por sua vez, é integrado ao serviço do WAF. E colher métricas personalizadas aí. Enviar para o Kinesis Data Firehouse, criar uma dashboard bem legal com o Kibana. Enviar para o Grafana, certo? Dá para fazer alguns gráficos bem legais aí, bem personalizados. Mas vamos ao que interessa. Vamos aqui ao console do EC2, pesquisar EC2 aqui no Search. Eu vou ter aqui, pessoal, a minha aplicação simples, rodando em uma instância, EC2. Que tem, por sua vez, um Security Group, que está permitindo apenas a porta 80 para o Security Group do meu Load Balance. Eu vou mostrar a vocês aqui o meu Load Balance. Ele está aqui, o DNS está aqui. Vamos colar aqui para a gente ver. Ok, tem uma parte rodando. Ficou até digitado certinho, né? Mas beleza, tudo bem. Agora, vamos abrir o WAF aqui. O WAF. Uma vez que eu estou no WAF, pessoal, eu vou criar um WebCL. Vou dar o nome aqui de MyApp, né? Aí, as métricas vão para o CloudWatch, né? MyApp WAF. Você consegue criar uma dashboard com o CloudWatch também. Fica bem interessante. E ele se integra, como eu comentei, com CloudFront, Application on Load Balance, API Gateway, AppRunner, Cognito. Dá para fazer bastante coisa aqui. No nosso caso, a gente vai usar com o Load Balance na região de Norte Virgínia. Recurso associado. Vou adicionar um recurso, que é o Load Balance. E vou marcar o meu Load Balance. Adicionei ele. Vou dar um Next. Regras. Vamos adicionar regras aqui, ó. Como eu comentei, eu consigo criar minhas próprias regras. Onde, por sua vez, eu consigo setar. Por exemplo, eu quero adicionar um IP7 aqui, pessoal. Um conjunto de IPs, né? Eu consigo clicar nele aqui e tal. E escolher ele. Eu vou criar o IP7 por fora lá do... No AF aqui, ó. IP7. Eu crio um conjunto de IP. Por exemplo, eu tenho cinco IPs que eu quero bloquear total do meu site. Eu consigo adicionar, criar essa regra aqui e colocar aqui, ó. Block. Crio essa regra e vou adicionar. Ou, por exemplo, eu consigo criar uma regra aqui, ó. Se bater com a declaração que vai ser origem de um país, né? Vindo do Brasil. Brasil, né? Brasil. O que eu quero fazer? Bloquear. Certo? Ou... Posso fazer o seguinte. Eu consigo fazer. Se bater com a declaração que é vindo do Brasil e inspecionar, né? Vamos colocar aqui um caminho de URIPF, né? Que é uma string que começa com a string. Isso aí. Aí a string começa com barra wp-admin ou barra sistema, ou seja o que for, depois da sua URL. Por exemplo, tem ruan lá, ruan.tech, o site, ponto com, aí barra, barra sistema. Aí eu quero barrar o... barra sistema. Ou seja, tudo que vier do Brasil, que bater nessa URL barra sistema, o que eu quero fazer? Bloquear. Certo? Ou tudo que vier de fora, eu consigo fazer diversas regras. Ah não, eu quero solicitar um captcha. Ah não, eu quero simplesmente contar. Ah não, eu quero permitir. Eu bloqueei tudo. Eu criei essa pra repermitir. Aí eu vou subir essa regra em primeiro lugar. Ou seja, a primeira regra sempre é a que é válida. A primeira tá permitindo, mas as demais tá bloqueando tudo. Então vai permitir a primeira. Mas vamos voltar aqui pessoal, que é as regras gerenciadas, né? Regras gerenciadas. Aqui ó, a gente vai ver que tem aqui ó, Fortinet, DealGuard, ThreatStop. Tem suas regras gerenciadas aí ó. O ASP, Top10. Regras gerenciadas, API Security. Aí pessoal, aqui ó, regras gerenciadas da AWS. Eu vou ter regras que são pagas, que por sua vez são apenas essas daqui ó. Bot Control, essa aqui e essa Account Creation, Fraud Prevention, New. Que é nova, né? Aí, essa de Control Edge Bots é bem legal. Igual eu comentei, ela é interessante pra quem tem um sistema aí de alto potencial, que tá sofrendo diversos ataques de bots. Aí ele vai ter uma análise bem mais avançada. É uma regra paga. Basta a gente entrar lá no WAF, Pricing, Regras Específicas. Aqui ó, dá pra ler mais. E é isso aí. Mas hoje a gente vai fazer um teste somente com algumas regras que são, regras, que são regras free. Free, né? Regras gratuitas da AWS. Aí aqui, pessoal, tem o nome da regra e a descrição do que que ela faz. Essa aqui ó, Proteção Admin Protection. Uma regra que contém, que contém regras que permite a você bloquear acesso externo, né? A página de administrador. Uma vez que eu habilitei esse aqui, e eu tenho um site WordPress, por exemplo, quando o cara bater WP de mim, ele já não vai conseguir. Por conta dessa regra aqui. Lista de IPs de reputação da Amazon. Lista de IPs anônimos. Corel Roleset, baseado no ASP. No Bad Inputs. Pra Linux, né? Pra servidores com Linux aí. Sistemas que estão dentro de um Linux. Pra aplicações que utilizam PHP. Ajuda aqui, ó. Para ajudar a prevenção contra a exploração, né? De atacantes remotos. Executar um código ou comando. Esse aqui é bem interessante. SQL Injection. Para os sistemas baseados em Windows, né? Para aplicações WordPress. Esse aqui é excelente, ó. Pra quem tem aplicação WordPress. WordPress já é um perigo, né? Sem brincadeira. Mas isso aqui ajuda demais. Essas regras aqui do WordPress. É... Aí vamos fazer um teste aqui. Vamos habilitar essa de Min Protection. Vamos colocar uma... JSKL Injection. WordPress Application. Linux e Corel Roleset. Isso aí. Aí, pessoal. Adicionar regras. Elas vão aparecer aqui. Aí eu posso... Igual eu comentei dos IPs lá. Por exemplo, criei a regra do IP. Eu vou... Eu vou subir ela, né? Eu vou deixar ela em primeiro aqui. Pra contar. Aí... Ação de f***... Que não bater com qualquer regra. Eu vou permitir. Isso. Qualquer ação que vier para o meu aplicação que não bater nessas regras aqui. Eu vou permitir. Comumente. Isso aí. É aqui que eu estava comentando. Eu consigo mover. Tau, tau, tau. De acordo com a minha regra aí. Para a primeira regra. Segunda. Certo? É aqui que eu vou manter mesmo. Permitir solicitações. Tau, tau, tau. Criar o WebCL. Aí, pessoal. Uma vez que eu habilitei aqui a minha CL. Ele vai começar. Aí já entra a nossa proteção da nossa aplicação. Aí, pessoal. O WAF é bem legal isso aí. Eu tenho a aplicação Web. Que eu preciso proteger. É um Wordpress. Ah, não. Está rodando uma pasta. Ah, é o nosso servidor Web. É. Está rodando um sistema lá. Claro que entra uma análise, né? Por exemplo, um Wordpress é mais tranquilo de você habilitar um WAF. Você coloca lá. Você habilita uma regra de Wordpress. Às vezes não vai barrar tanta coisa. E não vai te impactar no seu trabalho do dia a dia. Mas, por exemplo. Se você tiver um sistema. Que está rodando em Dock. Ou sistema em Java. Que tem diversos requisitos internos ali. Pode ser que você vai ter que fazer de forma bem granular. Certo? Pode ser que você vai ter que criar de uma forma bem granular. Porque pode ser que você habilite uma regra ali. Core e Roll Set. Que tem diversas regras com base no ASP. Que vai barrar seu sistema. Vai dar... Vai o próprio... O próprio colaborador que usa seu sistema vai ter problema a utilizar. Infelizmente, às vezes acontece isso. Aí, por isso que cabe de você. O cara que está responsável pela aplicação do... Do WAF. Fazer essa análise. Do que vai ser melhor. Quais as regras habilitar. Vai ser isso mesmo. Se for possível implantar até um CloudFront, né? Em alguns casos a gente sabe que não é possível por conta de login. Por conta do Session Hijacking, né? Por causa do IP que muda. Tem diversos fatores. Mas aí a gente conseguiu ver aqui como que a gente implanta o WAF, pessoal. Aí está aqui meu WebCL. Cliquei. Por sua vez, a gente vai ter um overview geral aqui, ó. Não tem nenhum dado ainda, né? Deixa eu fazer um F5 aqui. Um F5 na página. Vamos abrir uma página anônima aqui também. Vamos abrir o nosso... Nossa aplicação. F5 de novo. Vamos fechar. Só para gerar log lá no nosso WAF. Vamos voltar nele aqui. Eu tenho as regras. Estão aqui. Consigo adicionar mais regras. Igual eu comentei, né? Controle de bots. Os recursos que estão associados, no caso aqui, só o meu load balance. Ah, pessoal. Legal isso aqui, ó. Eu consigo taxar mais recursos também em uma única WebCL. Isso é bem interessante também. Logs e métricas. Eu posso habilitar o log para enviar para um CloudWatch, para o Kinesis. Certo? Aí, CloudWatch Logs Insight. Aí, aqui no overview, pessoal. Ele não trouxe regras ainda para a gente, né? Mas a ideia é que quando eu tentar, né? Daqui a alguns minutos, ele já consiga trazer alguma coisa. Olha só que legal, ó. WP Admin. Ele deu um forbidden, né? Vamos tentar um barra Linux. Vamos ver se isso aqui ele vai barrar. Esse aqui só não encontrou, né? CD dois pontos. Barra CD. Deu ponto, ponto, barra, né? Ponto, ponto, barra, ponto, barra. O engraçado que foi direto. Vamos ver se já tem log aqui. Vamos dar um F5 na página. Olha lá que legal, pessoal. Olha o bloco aqui, ó. Vocês notaram aquela hora que a gente fez barra WP Admin? Ele mostrou que foi bloqueado a ação. Qual horário? Qual dia? Vindo de qual IP? Isso aqui é bem legal. Aí, pessoal, ele funciona dessa forma. Aqui, ó. Aquela hora que eu joguei o barra Linux, ele foi e permitiu, né? Se eu colocar, por exemplo, vamos fazer uma regra legal aqui, ó. Vamos em regras. Adicionar uma regra. Vou adicionar uma regra aqui, ó. Aliás, uma regra própria, né? Regras. Adicionar regras. Própria regra. Vou colocar, é... Já o location, né? Já o location. Eu vou fazer o quê? Uma regra regular, não baseada em taxa, né? A regra é baseada em taxa. Você pode colocar aqui, pessoal. Por exemplo, 2 mil, né? Vamos colocar, por exemplo, 5, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 500 requisições. O cara fez, tum, 500 requisições nesse site. Aí, o que que eu quero fazer? Bloquear. Eu não vou fazer isso aqui agora, que você não vai bloquear o meu. Eu vou ter que esperar. O meu IP, eu vou ter que esperar. Vamos criar uma regra. Essa aqui, ó. Se bater com a declaração. Aliás, se não bater... Se não bater com essa declaração, que é vindo de... Vindo do Brasil, eu consigo bloquear. Ou seja, se eu quisesse bloquear todo mundo, né? Agora, eu vou colocar uma só pra gente testar aqui. Se ela originar... Aliás, vamos colocar aqui, ó. MatchStatement. Se ela vier do Brasil... Isso. Se ela vier do Brasil, eu quero bloquear. Vamos adicionar essa regra pra gente ver. E eu vou deixar ela como a primeira regra. Certo? Esperar um minutinho. Copiar o nosso DNS do nosso Load Balance. E vou colocar aqui. Tum! Bloqueado. Certo? Vamos remover a regra. Geolocation. Deletar a regra. Delete. Vamos ver se eu já consigo chegar. Ainda não. Ainda não. Pronto. Liberado. Aí, pessoal. Vamos adicionar uma outra regra aqui. Uma regra própria. Captcha. Vou colocar um Capt aqui, ó. Se bater com declaração, né? Que vai ser o quê? Se bater nesse... Nessa URIPF que começa com a string... Barra... Linux. Vamos deixar isso. Barra Linux. O que eu quero fazer? Quero solicitar um Captcha. Ah, legal. Aí dá pra solicitar um Captcha. Dá pra, se eu quiser, bloquear e colocar uma resposta personalizada, pessoal. Dá pra me habilitar aqui, ó. Por exemplo, você foi bloqueado, tal. Mas aqui a gente vai solicitar um Captcha. Ou seja, o que eu fiz aqui? Uma regra com o nome Captcha que bata com uma declaração que vai ser o caminho de URI, né? Que comece com barra Linux, depois do meu domínio. Aí o que eu quero fazer? Solicitar um Captcha. Vamos fazer essa regra aqui. Vamos ver se vai funcionar. Habilitei a regra. Aliás, vou habilitar agora. Vamos salvar. Pegar o domínio aqui, DNS. E vou jogar barra Linux. Não é isso mesmo? A ideia é que solicite um Captcha. Olha que legal. Aí você foi solicitado. Você tem que desvendar todo o joguinho aqui, né? Esse desafio deles aqui e enviar. Olha lá. Se você errar, você não vai conseguir. Inclusive, esse aqui é bem difícil. Nunca vi desse jeito. Mas aí vocês entenderam. Aí uma vez que eu habilitei, pessoal, eu vou... Eu vou... Deixa eu ver aqui. Coloque o ponto no final do caminho do carro. Vamos ver isso aqui, então. Acho que é isso aqui. Isso, olha lá. Com sucesso. Então, você acessou. Aí você não chegou no Linux porque não existe nada nesse caminho. Barra Linux. Mas a nossa regra, por sua vez, funcionou. Vamos ver uma outra regra aqui. Legal. Só para a gente encerrar. Vamos deletar isso aqui. Adicionar a regra. Própria regra aqui. Se bater com a declaração que é originar de... Aliás, se não bater com a declaração que venha do país Argentina, ou no caso eu estou no Brasil, O que eu quero fazer? Eu quero bloquear. Então, eu quero que me bloqueie porque eu estou no Brasil. Eu vou adicionar uma resposta personalizada aqui. Vamos criar aqui. Deixa eu ver aqui. Response Code. É isso. 301, né? Status Code. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Reader chave. Message. Você foi bloqueado. Você foi bloqueado. Um teste, né? Vamos ver se isso aqui vai funcionar assim mesmo. Vamos ver isso aqui. Acho que é isso aí. Traço. Não pode ter espaço, né? Aí, ó. Abilitou. Salvou. Esperar uns 3 segundos. Vamos tentar acessar. Não trouxe a mensagem. Eu acho do jeito que eu estava esperando. Vamos ver por quê. Block Country. Editar. Block Country que não bata com o testamento. Não venha da Argentina. Eu quero bloquear. E... Ah, pessoal. Isso aqui, ó. Plain Text. É isso aqui. Eu coloquei errado ali. Então, é... Criar um novo... Corpo de resposta personalizada, né? Plain Text. Eu vou colocar aqui. É... Ops. Falhou. Falhou, hein? Vamos ver se funciona. Vou colocar aqui como teste. Salvar. Não vou adicionar tag, não. Só código 301. Isso. É aqui, ó. Então é aqui, pessoal. O código de resposta. Vamos salvar a regra. Vamos salvar a regra. Vamos ver. É... É muito estranho isso. Vamos editar aqui. Vamos colocar aqui. Se bater com a declaração vindo do Brasil, que é onde a gente está. Eu quero bloquear. E... Retornar essa mensagem aqui. Vamos ver se assim funciona. Isso. Olha lá. Ops. Falhou, hein? E é isso aí, pessoal. Dá pra você brincar. Dá pra você fazer muita coisa a nível de proteção da sua aplicação web. Criar regras personalizadas. As regras que são da AWS gratuitas. Regras pagas. E é isso aí, pessoal. Ficamos aí pra deixar pra próxima etapa. Novos desafios aí. E... Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha. Até mais. Novos desafios aí. Novos desafios. E aí... E aí...